Uma cena rara, um sonâmbulo no momento do distúrbio durante o sono. Os vídeos fazem parte do acervo do laboratório dos distúrbios do sono de Minnesota, Estados Unidos. Esse centro de estudo do sonambulismo é um dos mais importantes do mundo. E as observações feitas pelos cientistas têm revelado histórias comoventes. E algumas por pouco não viraram tragédia. Um dos tratamentos mais demorados do laboratório dos distúrbios do sono foi o de Mel Abel, aqui com a mulher Harriet. Mel foi sonâmbulo durante 11 anos. Ele foi curado com uma pílula especial desenvolvida pelos cientistas do laboratório. Uma pílula tranquilizante que ajuda a dormir sem distúrbios. Mas até ficar bom, Mel Abel passou por momentos de perigo para ele e para a família. Ele conta que como sonâmbulo, andou de madrugada pela casa, se machucou muito, tropeçou e caiu sobre os móveis. Harriet Abel diz que o marido por duas vezes chegou perto do peitoril da janela como se quisesse pular. O pior momento de sonambulismo de Mel quase vira tragédia em família. Eu o levantei num momento de distúrbio, diz Mel Abel. Sonhava que estava numa caçada, matando um alce. Segurava pelos chifres do bicho com força e ele se debatia. Quase consegui matá-lo. Só que na verdade eu estava era estrangulando minha mulher. Ela era o alce do meu sonho. Passei um sufoco danado, diz a mulher de Mel Abel. Quanto mais eu gritava, mais ele apertava meu pescoço me sufocando. Felizmente, tudo isso já passou. Respira aliviada, Harriet. Sobre casos como de Mel Abel, vejo o que diz o doutor Carlos Chinc, um dos especialistas do laboratório americano. Durante o sono, o cérebro fica tão energizado que é capaz de produzir comportamentos que as pessoas não conseguem repetir quando estão acordadas. É impressionante. São forças sobre-humanas. Mark Osland é outro sonâmbulo que o laboratório de Minnesota curou. Três anos atrás, ele quebrou o pescoço e se feriu gravemente ao pular da janela do quarto. O impressionante, lembra Mark, é que eu nem acordei. A mulher dele, Florence, conta. Mark estava todo ensanguentado, enrolado no lençol. Eu só vi os olhos dele. No hospital onde recebeu os primeiros socorros, Mark Olson foi aconselhado, vejam só, a dormir amarrado com camisa de força e tudo. Esse método hoje é condenado pelos cientistas, mas antigamente os sonâmbulos eram amarrados e até tinham suas camas cercadas com arame farpado. No passado, se acreditava que os sonâmbulos fossem possuídos pelo demônio ou doentes mentais. Hoje, os cientistas garantem que o sonambulismo não tem nada a ver com problemas psicológicos. É apenas uma perturbação física que pode ser tratada. Os médicos que trabalham com o sonambulismo também desfizeram o mito de que crianças agitadas, que esperneiam enquanto dormem, possam ser sonâmbulas em potencial. Esse comportamento das crianças, afirmam os especialistas, não tem efeito permanente, mas tem um nome que mete medo. Terror noturno. O doutor Carlos Tchenk estudou demoradamente o sono e o sonho das crianças. Ele tranquiliza os pais e aconselha. Não tentem acordar seus filhos enquanto eles sonham, mesmo que o sonho seja barulhento. Acordá-los não é bom. Deixem as crianças sonharem, porque não vão se lembrar de nada no dia seguinte. Sandy Sikon é uma cliente muito especial do doutor Carlos Tchenk. Ela está começando agora, ainda jovem, a se tratar do sonambulismo. Quase todo o corpo de Sandy vai receber eletrodos especiais para o controle do sono e dos sonhos dela. Espero que eles achem o que há de errado comigo e possam descobrir um meio, um remédio que me ajude a dormir, disse Sandy, cheia de esperança. As primeiras noites de sono no laboratório foram terríveis para Sandy. Ela teve verdadeiros pesadelos. Se machucou e quase desistiu do tratamento. Durante o dia, Sandy trabalhava normalmente. À noite, voltava ao laboratório para dormir. Depois de alguns meses, um final que mais parecia um sonho, mas era verdade. O doutor Tchenk libera Sandy curada do sonambulismo. E ela diz, o que tenho que fazer agora é só tomar a pílula especial que vai definitivamente acabar com os pesadelos que atormentaram minha vida. ...por matar um filho e ferir gravemente outros dois. Uma história real transformada na minissérie Sacrifício Final, que acaba de ser mostrada pela TV Globo. Você vai ver agora como vive hoje a verdadeira Diana Downs, numa penitenciária condenada à prisão perpétua. Uma mulher que até hoje quer provar que é inocente. Diana Downs está tentando um novo julgamento e quer recuperar os filhos que sobreviveram ao massacre. As crianças foram adotadas pelo próprio promotor que colocou Diana na cadeia. A reportagem é de Paulo Henrique Amorim. Diana Downs estava dentro do carro de noite numa estrada deserta. As crianças dormindo. Danny de 3 anos e Christy de 8 anos no banco de trás. E Cherry de 7 estava ao lado dela. Aparece um homem na estrada, faz sinal e ela para. Salta do carro, para ver o que ele queria. O homem diz que é um assalto. Você está brincando. Puxa uma pistola automática calibre 22 e começa a atirar para dentro do carro atingindo as três crianças. Diana joga a chave do carro no mato. O objetivo era roubar o carro. O suporque bandido corre atrás da chave e ela volta para o carro. Liga o motor. Tinha jogado fora a chave da casa e foge. Vai para um hospital e é socorrida. Diana está ferida. Um tiro fraturou o braço dela. Não podemos fazer nada por esta. Não pode ser. Não pode ser. Shelby, ela morreu. Já estava morta quando você a trouxe. Sinto muito. E quanto aos outros? Ainda estão vivos. A polícia monta um cerco enorme e não encontra nada. Especialmente não encontra a arma do crime. Isso foi na primavera de 1983. É a versão dela, como apareceu na minissérie Sacrifício Final, em que Farah Fawcett faz o papel de Diana com rara competência. A violência contra aquela família do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, chocou a opinião pública americana. Diana passa a ser um tipo de heroína, que ama os filhos acima de tudo e enfrenta a morte para defendê-los. Mas a realidade parecia ser outra. As investigações começaram a revelar uma outra Diana e uma outra história. Ela era uma mulher instável, que já tinha sido mãe de aluguel duas vezes, e ela é que teria tirado nos próprios filhos, só porque um namorado não queria ser o padrasto das crianças. Cheryl morreu, Christy perdeu a fala com o trauma, e Danny ficou paralítico, porque uma bala atingiu a medula dele. Freddie Hoogie, o procurador do estado de Oregon, não acreditou na versão dela. Acusou Diana, formalmente, de tentar matar os filhos. Diana foi condenada a passar o resto da vida na cadeia, já que as investigações mostraram que um revólver que ela tinha em casa foi a arma que disparou contra as crianças. Durante o julgamento, a filha Christy revelou, através de desenhos e encenações, que quem a tirou nela foi a mãe. O procurador ficou tão impressionado com a crueldade da mulher que adotou os filhos que sobreviveram. Nesta prisão do Oregon, Diana deu uma entrevista em 1987. Mais uma vez, ela negou ter assassinado a própria filha. Até o dia em que eu morrer, vou continuar dizendo que eu não cometi o crime, ela disse. Ela também disse que era uma tragédia os filhos estarem com o homem que mandou a mãe para a prisão. Ela jurou que ia apelar contra a decisão da filha. Todo mundo diz que a testemunha de acusação decisiva foi exatamente Christy, a filha de Diana. E todo o esforço que Diana está fazendo para rever o julgamento se baseia na tese de que Christy foi coagida a depor contra a mãe. E Diana diz que tem provas disso. Em julho de 1987, Diana conseguiu pular a cerca da prisão e fugiu. Durante dez dias, foi a pessoa mais procurada dos Estados Unidos. O retrato dela estava em todas as delegacias do país. Finalmente, a polícia conseguiu achá-la nessa casa, perto da prisão. Diana passou aqueles dias na companhia de viciados e vagabundos. Novamente presa, Diana foi transferida para uma prisão do estado de Nova Jersey, de onde não conseguiria mais fugir, apesar das várias tentativas. Mas ela não se entregou. Voltou a pedir que a pena fosse revista e conseguiu voltar para Oregon em junho deste ano para que outro juiz ouvisse seus argumentos. Agora, de cabelos compridos, Diana estava algemada e os pés acorrentados para evitar uma nova tentativa de fuga. O advogado dela, Stephen Gohan, disse que houve muitos erros no primeiro julgamento. Hoje já conseguimos que o estado aceite a redução da pena, o que um ano atrás parecia impossível emitir. Com a revisão, Diana poderia ficar livre em maio do ano 2010, se ela se comportasse bem. A autora do livro Pequenos Sacrifícios acha muito difícil que Diana se comporte. Ela não tem mais nada o que fazer a não ser pensar em fugir, disse Anne Rule. O livro de Anne Rule é um best-seller. Ela é uma ex-policial que se transformou numa escritora de sucesso. E ela defende a tese de que Diana é uma psicopata e uma ninfomaníaca. Hoje, Diana passa a maioria dos dias e das noites numa cela de segurança máxima. Ela só entra em contato com outras prisioneiras 40 minutos por dia. Tanto para os americanos que gostam de histórias de sangue e paixão, quanto para Diana, essa história está longe do fim. Quem sabe ainda veremos de novo Farah Fawcett numa outra minissérie com o final do sacrifício final. Para tentar libertar Diana Downs, os advogados vão insistir também na mesma tese que vem defendendo desde o primeiro julgamento. Se Diana queria mesmo matar os três filhos, por que levou as crianças para o hospital a tempo de salvar duas delas? Boa noite. Os artistas mais populares do Brasil lembram a época de ouro do cinema brasileiro. Emagrecer com saúde. Um especialista americano mostra como os brasileiros podem perder peso sem remédios ou dietas radicais. Um alerta. O drama das pessoas que se tornam dependentes de remédios para emagrecer. Nossa primeira reportagem. Os jovens... ...